Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Decreto-Lei 70-2010, de 16 de junho, cuja apreciação agora fazemos, é o exemplo claro da forma como o Governo e o Partido Socialista encaram as políticas sociais. Para os Verdes trata-se de um diploma que nos dá a clara dimensão da importância e da prioridade que o Governo atribui à justiça social, à defesa dos mais desfavorecidos e à procura de uma justa distribuição de rendimentos. E este diploma não é, infelizmente, o único exemplo das opções do Governo. Em 2006, o Governo do Partido Socialista arrancou para a sua cruzada na defesa do Estado Social que tanto diz defender e apressou-se a modificar as regras de atribuição do subsídio de emprego. E fê-lo procedendo à diminuição dos períodos de atribuição e introduzindo um novo conceito de emprego conveniente, passando apenas a ter relevância os períodos de contribuição desde a última situação de desemprego. E o resultado foi aquele que o Governo pretendia. Ou seja, uma boa parte desses cidadãos desempregados ficaram pura e simplesmente excluídos do acesso ao subsídio de desemprego. Ou, por outras palavras, o Governo empurrou esses cidadãos para uma situação ainda mais fragilizada do ponto de vista social. Mas a cruzada não se ficou por aqui, já que no último Natal o Governo impediu os aumentos dos apoios sociais. E desta forma, as pessoas abrangidas por esses apoios, ao mesmo tempo que ouvem o Governo e o Partido Socialista a proclamarem a defesa do Estado Social, vêem os seus rendimentos a distanciarem-se cada vez mais da retribuição mínima mensal garantida. Isto já para não falar dos milhares e milhares de pessoas e famílias carenciadas que não conseguem sequer aceder a qualquer prestação social, o que só por si tornaria imperioso alterar as regras de atribuição dos apoios sociais. Mas, em vez disso, o Governo, através do diploma que agora apreciamos, veio impor novas regras para a determinação dos rendimentos e capitações dos rendimentos do agregado familiar. E fê-lo não apenas para verificar as condições de recurso de diversas prestações do regime não-contradutivo da Segurança Social e de outros apoios do Estado. Esse foi apenas o pretexto. Aliás, a motivação deste diploma só não foi a defesa do Estado Social, porque o descaramento também conhece limites. Mas o resultado esse coincidiu exatamente com a verdadeira motivação do Governo. Ou seja, mais uma boa parte significativa das pessoas e famílias protegidas ficam excluídas dos apoios sociais e outra parte assiste à redução do valor das suas prestações. Foi esse e só esse o objetivo do Governo, através do alargamento do conceito de agregado familiar e da imposição de um novo método de capitação do rendimento familiar. E, portanto, os verdes consideram que é imperioso fazer cessar a vigência do Decreto-Lei 70-2006-16 de junho e, portanto, votarão a favor de todos os projetos de resolução que visem a revogação deste diploma. Muito obrigado. Obrigado.